o pessoal tudo bem com vocês estamos de volta aqui para fazer a questão 139 do enem 2017 prova amarela principal vamos sublinhar esse é o princípio básico do método mpp vamos sublinhar o problema que é uma uma um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita de colocar numa caixa de papelão objeto cúbico a um objeto cúbico de 80 centímetros de areste que não pode ser desmontado ele tem à disposição cinco caixas com diferentes dimensões conforme escrito ela só ele tem que colocar o objeto dentro de uma caixa de papelão esse objeto é cúbico e tem 80 centímetros de aresta correto gente então o que a gente vai fazer aqui primeira coisa se eu vou botar dentro do papelão todas as áreas têm que ter no mínimo 80 centímetros é porque renato porque se alguma aresta tiver menos 80 não vai dar é um cubo de 80 tem que dar ali dentro tá então a caixa 186 86 86 ok caixa 2 75 opa caixa 2 não dá porque uma das dimensões tem menos 80 não vai dar pra colocar lá dentro tá caixa 3 85 82 90 82 95 82 80 beleza todas não caçam precisa o caso eu preciso escolher uma caixa na qual objeto caiba de modo que sobre o menor espaço livre e seu interior todas essas cabe agora ele quer saber qual que vai sobrar o menor espaço livre correto e pra você achar o menor espaço livre o que você vai ter que fazer encontrar o volume delas não tem jeito tá a caixa escolhida pelo casal ele quer a caixa escolhida pelo casal então você vai ter que encontrar o volume de todos o volume não é 86 vezes 86 vezes 86 resolvendo essa conta galera vai dar 636 mil e 56 centímetros cúbicos esse é o volume da um churibola fazendo a conta normal tal o volume da 3 galera não tem jeito é fazer conta mesmo pode usar o quebra quebra que nós não vamos lá no matemática básica para passar tudo mais mas já dá trabalho não tem jeito tá o volume da 3 vai ser oitenta e cinco vezes oitenta e dois vezes noventa fazendo essa continha aqui galera ela vai dar seiscentos e vinte e sete mil e trezentos centímetros cúbicos tudo bem já não é um tá é não é um nem a dois né agora vamos ver o volume da 4 volume da 4 é oitenta e dois vezes 95 vezes 82 ok 82 vezes 95 vezes 82 isso aí vai dar seiscentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta centímetros cúbicos essa é a continha que vezes 95 vezes 85 fazendo essa continha ela vai dar seiscentos e quarenta e seis mil centímetros cúbicos daí qual que deu o menor volume o menor volume foi o volume 3 seiscentos e vinte e sete e trezentos qual é o gabarito letra c marca aí questão 139 a questão simples porém que dava uma continha onde você tinha que fazer não tinha como fugir choro e bola beleza então galera então essa foi a nossa questão 139 daqui a pouco eu tô de volta com a 140 pra gente quebra tudo valeu um beijo até a próxima solução